Olá, Deus abençoe você, hoje terça-feira, dia 8 de outubro, estou muito feliz de ter a sua sintonia, a sua presença aqui, convido você a já escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as circunstâncias, o padre quer rezar por você e por essas realidades, está certo? Olha, também inscreva-se no canal se você é novo, nova, deixa já seu joia, like, curtida nesse vídeo, lembro que hoje eu apresento o programa para ser feliz ao vivo pela TV Canção Nova de 8 às 9 da noite, acompanhe, e olha, não sei se eu já comentei aqui, acho que é a primeira vez que eu vou comentar aqui no canal, gente, dia 7 de dezembro eu vou gravar o meu segundo DVD para a glória de Deus, vai ser lindo demais, lá em Santa Bárbara do Oeste, na Casa de Maria, ali perto de Piracicaba, olha, os ingressos a partir dessa semana já estão aí, você pode adquirir o seu ingresso, você vai adquirir o ingresso, tem um preço, claro, porque é para pagar as despesas de um DVD que é muito caro, para ajudar a Canção Nova, o padre não ganha um real das músicas, dos livros, é tudo para manter a Canção Nova, eu sou membro da Canção Nova, sou padre consagrado da Canção Nova, fiz toda a minha formação na comunidade Canção Nova, eu sou membro da Canção Nova, então esse valor que você paga, ele resolve, bem dizer, para você ajudar, para você estar presente, tá bom? Tem gente que fala, mas pagar as coisas de Deus, é, tudo bem, a gente não cobra, mas me dá então som, me dá luz, é um custo enorme, né gente, tudo tem custo, a pessoa não acha ruim de pagar para ir no futebol, não acha ruim de pagar para ir no pagode, não acha ruim de pagar para ir no show, mas nas coisas de Deus tem que ser tudo mal feito, Tem que ser tudo de qualquer jeito, porque não pode, então está aí o convite, você encontra aí nas minhas redes sociais, no meu Instagram, lá na bio, também nas postagens, só você clicar lá, eu escrevi DVD, padre Adriano Sandoná, na internet também já vai aparecer, você adquire o seu ingresso, para estar junto, quem adquirir o ingresso vai ganhar também a novena do Pai das Misericórdias, tem conteúdos digitais exclusivos, uma formação sobre como vencer a ansiedade, para quem adquirir também aí o ingresso solidário, corre lá nas minhas redes sociais que você vai saber mais, Deus abençoe. Então vamos lá, hoje terça-feira, 8 de outubro, o Evangelho está em Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Oxalá, filho, filha, eu e você também possamos sempre escolher a melhor parte, a parte que não nos será tirada. E qual que é a parte, amado ou amada, que não nos será tirada? O estar na presença de Deus. A vida de oração, a contemplação. São Padre Pio dizia que a oração é a chave que abre o coração de Deus. O princípio de todo milagre, de todas as bênçãos é a oração. Então, claro que a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente precisa ter o nosso tempo de oração todo dia. A gente precisa estar na presença de Deus todos os dias, filho, filha. Nós vivemos no nosso tempo uma síndrome de... Você percebeu como a nossa cabeça está acelerada hoje em dia? Você percebeu como a gente já não tem paciência com quase nada hoje em dia? Você percebeu como uma espera mínima nos irrita? Eu digo de mim. Por quê? Porque nós estamos com muita Marta, com a síndrome de Marta. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Claro, eu sei você com criança, você estudando para passar no concurso, você que trabalha, nós temos mesmo muita coisa para fazer. Mas, gente, a parte mais importante é estar com Deus. Nunca negligencie a sua vida de oração. Por quê? Preste atenção. Cada oração que você deixa de fazer no hoje é um pedaço do seu futuro abençoado que deixa de acontecer. O momento de oração, o pedido que você deixa de fazer, o momento de oração que você não faz hoje, você está tirando o pedaço de uma bênção que te alcançaria amanhã, te alcançaria no futuro. Então, vençamos, filho, filha, essa síndrome de Marta, essa agitação, sabe? Vençamos isso e procuremos todos os dias rezar o terço, ler a palavra, meditar. Que bom que você está aqui ouvindo a Bíblia, a palavra, o evangelho de hoje. É importante. Copia aí o link, manda para os seus grupos de WhatsApp, partilha. Mas, antes e acima de tudo, ouça essa palavra, pare aqui no finalzinho, medite, escreva o que você entendeu, nem que seja de uma ou duas linhas. Olhe para a vida de Marta e de Marissa e pergunte, quem sou eu hoje? Estou que nem uma barata tonta, correndo, correndo? Ou sei fazer o que eu preciso fazer, porque tem coisas que a gente precisa fazer, mas sei também parar aos pés do Senhor, rezar, escutá-lo, deixar ele falar e fazer em mim. Quem é você? Será que Jesus vai precisar te falar? Marta, Marta. Fulano, fulano. José, José. Margarida, Margarida. Gente, eu digo para você, o que você precisa fazer, se você rezar mais antes de fazer, sabe, você vai ter muito mais eficácia. Quando você, vamos supor que você precisa de duas horas para fazer uma coisa. Se você reza meia hora e vai fazer em uma hora e meia, Deus te dá uma eficácia que às vezes você termina em uma hora. O que precisaria de duas, porque você rezou. Não é que você vai ser negligente, não. Não é só rezar, porque tem gente também que não quer trabalhar, não quer cuidar do filho, né? Não, não é assim também, não é 880. Mas a nossa intimidade com Deus, gente, não é negociável. Nós precisamos estar aos pés de Jesus, para que o Senhor também nos diga, você escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado de você, de forma alguma. Enfim, que Nossa Senhora, que é aquela que guardava Jesus, não só no ventre, mas no coração, né? Que ela interceda por nós, para que nós guardemos também o nosso tempo, tenhamos o nosso tempo de meditação, de oração todos os dias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero permanecer com o Senhor, eu quero permanecer com o Senhor, nossa frase de hoje, Testemunho Público de Fé. E escreve aqui nos comentários, meditando, e nem que seja em poucas palavras, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão. Deus abençoe você.